Hoje, sete da noite, alerta de furacão em Curitiba. É o Atlético que vem com a força do Caldeirão Rubro Negro para ameaçar a vantagem do Grêmio. É tudo ou nada, quem vai se manter vivo? Atlético e Grêmio, hoje, sete da noite. Horário inédito para o jogão semifinal da Copa do Brasil. Vamos juntos com o futebol paranaense aqui na RPC.